No terreiro a festança fervia, com Antônio e Chiquinha casava Sem saber que o mané Floriano, do escuro seus passos rondava Floriano jurou que matava, a Chiquinha que ele queria Porque não quis casar-se com ele, nem com outro casaria E na hora da falsa dos noivos, duas balas certeiras partia Derrubando os noivos sem vida, sobre o sangue abraçados morria O assassino foi embora deixando, pelas balas dois peitos varados Como juntos se amaram em ponteiro, foram juntos sepultados Neste fato passou muitos anos, e o lugar ficou mal assombrado Diz que a noite uma falsa se ouve, lá naquele casé bem largado É a lenda da falsa dos noivos, que Antônio e Chiquinha dançaram Numa noite feliz do passado, quando eles se casaram Música 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 Música